Mr. Fernando Valente, bem-vindo à rubrica Exercícios da Semana, da Coach ID. É um prazer tê-lo aqui connosco e poder absorver um bocadinho mais daquilo que são os seus conhecimentos e do ponto de vista da operacionalização, não do exercício, como é habitual, mas desta vez de uma sequência de exercícios que leva a um propósito tático final. Portanto, passe-lhe a bola a partir de agora, bem-vindo mais uma vez, obrigado pelo seu contributo, vamos a isso. Tá, obrigado eu e parabéns por esta dinâmica que vocês têm para ajudar os treinadores, que eu acho fantástico. A minha ideia, portanto, nesta oportunidade era realmente focar-me em situações reais que eu acho que podem ser úteis para o resolver algumas situações de jogo. São estruturas, portanto, que eu chamo estruturas complexas, portanto, em espaço de fase, têm a ver com a colocação e quando o jogo passa pelos corredores. Portanto, em estruturas, eu quero nas minhas equipas que haja sempre uma estrutura ou por toda a bola, no sentido de lhe dar uma linha de passe para a direita, para a esquerda e para a frente, portanto, formas geométricas na base do quadrado ou até do losango. Eu apresento aqui, primeiro, quatro exercícios que têm a ver com situações de passe nessa estrutura, que nos permitem depois ser utilizados no desenvolvimento e na resolução dos problemas que o adversário nos vai colocar quando nos pressionar. Portanto, esse seria o grande objetivo. E depois, uma segunda fase, em que caminhamos depois de sair dessa pressão, dessa forma de quatro, atacarem a beleza com uma oposição passiva e a maneira como depois procuramos finalizar. Portanto, que é um bocadinho aquilo que eu insisto muito, é a maneira como nós procuramos finalizar de maneira fácil. Portanto, é só uma ideia num contexto e uma sequência que permite perceber o conceito e depois o exercício e depois, portanto, a forma jogada para podermos tirar partido dessas vantagens. Força! Vamos a isso? Portanto, já estamos no primeiro exercício. Neste caso, lá está, portanto, a bola, normalmente, portanto, este exercício e esta forma jogada pode ser aplicada no corredor ou no teu meio campo defensivo ou no teu meio campo ofensivo. Portanto, aqui temos a posição da bola com uma circulação simples em que a bola anda num sentido, portanto, nós depois podemos andar num sentido e no outro, em que a ideia é o jogador que recebe a bola orientar logo o corpo, portanto, e a recepção como faz com o pé de apoio, portanto, de maneira a dar seguimento à bola. E o jogador, ao mesmo tempo, segue a bola. Portanto, todos os jogadores vão passar por estas posições. Portanto, é um exercício que eu utilizo muitas vezes até como aquecimento. Portanto, perceberem que isto é a estrutura que nós temos. Normalmente, um lateral, um ala, um avançado e um médico dentro, não é? Depois, noutras circunstâncias, portanto, num 4-3-3, agora com salida a 3, pode ser um central, pode ser o lateral fora, pode ser o avançado, pode ser o médico dentro. Portanto, permite-nos, ou numa rotação, e permite-nos utilizar mais que uma bola, pelo menos duas bolas, para podermos dar maior dinâmica. Portanto, em todos estes exemplos, nós podemos utilizar duas bolas, porque às vezes dá outra dinâmica, conforme os jogadores vão percebendo aquilo que nós pretendemos. Portanto, é um movimento circular, por um lado ou pelo outro, essencialmente na maneira como nós recepcionamos a bola para orientar-nos para o passo seguinte e depois seguir a bola. Portanto, esse é o primeiro exercício. Este segundo exercício já tem muito a ver com um conceito que eu utilizo muito, que é o conceito de ser o homem. Portanto, a possibilidade aqui é realmente o protetor da bola jogar, por exemplo, fora ou ala, o ala ser pressionado e ele devolver a bola, e ele jogar, portanto, a devolação de bola permite-lhe ele jogar, o jogador que a recebe jogar para a frente, e no momento em que o jogador que devolve já está preparado para ir apoiar o jogador da frente onde a bola aparece. Portanto, é uma dinâmica de ser o homem, para mim é fundamental no jogo das minhas equipas, portanto, ainda para mais no jogo que se joga hoje de grande pressão, portanto, dominar este conceito da dinâmica do ser o homem, para mim é fundamental. Portanto, lá está, o jogador joga, devolve, joga na estação a seguir, portanto, joga no colega a seguir, e o que devolveu a bola é o que vai receber a bola a seguir para jogar na estação a seguir. Portanto, é uma dinâmica muito interessante. Nós colocámos dois jogadores em cada vértice, e depois, numa segunda fase, podemos mesmo pôr estes jogadores a fazer de adversário e causar alguma pressão para si. Mas a ideia é perceber esse conceito. Joga, devolve, joga na estação seguinte, e o jogador que devolveu vai apoiar depois a devolução de bola do jogador que recebeu, e assim sucessivamente. Mais uma vez, dá para ir por dentro, como dá para ir por fora. Portanto, todas estas formas geométricas permitem-nos circularmos a bola ou pela esquerda ou pela direita. Portanto, e isso é muito interessante, porque todos os jogadores passam pelas mesmas posições e lidam com essa situação em vários contextos de jogo. Um terceiro exercício é também a mesma estrutura, mas com combinação direta. Quer dizer que o portador da bola vai passar a bola, o jogador de fora vai-lhe devolver a bola e vai receber a bola na frente. Portanto, é uma combinação direta simples que permite receber a bola e depois ir executá-la com o jogador da estação seguinte, portanto, da posição seguinte. Portanto, a ideia é sempre aqui, e isso é um pronome muito importante, os meus jogadores que têm bola normalmente recebem sempre um apoio frontal. É preciso vir sempre alguém e apoiar o jogador que tem bola. E depois, claro, esta devolução de bola permite-lhe ou jogar curto numa combinação direta, ou permite-lhe a dinâmica de ser o homem, ou se ele não devolver, permite-lhe orientar. Portanto, este também é muito simples e muito prático, porque uma combinação direta é realmente uma ação de jogo que nós utilizamos muitas vezes. Um quarto exercício. É muito interessante porque, lá está, é o movimento a um toque, portanto, em que nós circulamos a bola, mas o jogador que vai receber a bola vai-se antecipar à marcação e vai logo orientar só com um toque a direção da bola para o outro colega. Portanto, isto porquê? Porque nós sabemos que, em muitas situações, a pressão é de tal maneira que o jogador só tem um toque. Portanto, eu vou receber, sinto que o meu colega tem a bola, no momento em que passa a bola, o colega antecipa-se ao adversário e, quando só tem um toque, orienta logo para o colega seguinte. E o outro, por sua vez, ao colega seguinte. Então, este, normalmente, é desta série de quatro exercícios, é o último, em que eu dou muita dinâmica, não é? Portanto, a bola circula com alguma velocidade, não é? Mas é muito interessante porque, depois, esta é uma ação de jogo, é um passe muito útil para fugirmos à pressão e para quebrarmos linhas, não é? Porque, normalmente, o meu lateral joga no ala e o ala de primeira joga logo no ponto e segue a bola. Segue a bola porquê? Porque ele pode-lhe devolver a bola, não é? E, a partir daí, criar logo uma situação de rotura e de dois contra um, atacando a linha defensiva, que é aquilo que vamos ver a seguir. Portanto, estes quatro passos, para mim, são fundamentais no meu jogo. No meu jogo, porque reúnem um determinado número de conceitos que me permitem, aos jogadores que não têm muita qualidade, mas que depois vão criando relações socio-efectivas, vão-me percebendo de que maneira é que o meu colega me vai passar a bola, me permitem resolver muito as situações do jogo. Ao mesmo tempo, é um exercício muito flexível, porque, depois de estar, dos jogadores entenderem este conceito, as tomadas de decisão são muito variadas. Portanto, o jogador que tem a bola pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda, pode jogar logo para a frente, mas o que é certo é que, quando ele aciona a sua decisão, os outros três estão preparados para depois dar seguimento naquilo que eu entendo, que é o não perder a bola, que para mim, jogar bem é não perder a bola. Um quarto exercício. Já estamos, então, numa situação de jogada. Portanto, uma estrutura num corredor, outra estrutura no outro corredor. Portanto, o exercício depois é desenvolvido em ações. Portanto, o portador da bola vai usar um dos exercícios, uma das opções que treinámos antes, para depois sair dessa pressão e atacar uma defesa a dois. Portanto, isto depois pode aumentar a complexidade, tem que ter depois uma defesa a quatro, depende das intenções. Mas aqui o objetivo é realmente atacar a linha defensiva, atacar o adversário, e depois procurar criar uma situação de finalização fácil. Portanto, e aqui o objetivo é nós atacarmos o guarda-redes para depois tocar ao lado e procurar finalizar de uma maneira fácil. Portanto, isto é alternado. Portanto, já é uma forma de jogada com alguma intensidade. Portanto, fazem num corredor e fazem no outro. Vão trocando depois, os que defendiam vão atacando. Portanto, a tal flexibilidade que permite a todos os jogadores mudarem de posição. Nós depois, numa fase avançada, aqui todos os jogadores mudam de posição e fazem as mesmas coisas, mas numa fase avançada, já podemos colocar, depois, os nossos laterais a fazer o primeiro passo, os aulas na posição, o médio dentro. Portanto, depois, em função daquilo que são as prioridades e aquilo que o treinador e o treino exigir e a gente perceber a evolução do exercício, vamos avançando para mais complexidade. Fora isso, portanto, agora iríamos... Mas, João, iríamos... Sim, ver o vídeo. Ver o vídeo da tarde. Para o vídeo em si. Portanto, o vídeo... Lá está. Portanto, eu penso que o vídeo, às vezes... O vídeo... Essa é a ação número um, não é? A ação número um, lá está. Orientação do corpo. Portanto, aqui é logo a orientação... A recepção orientada para caminharmos para o primeiro exercício. Aqui já está, precisamente, a dinâmica de ser o homem. Portanto, joga, devolve e joga na estação no colega a seguir e o jogador que devolveu vai ao payar, portanto, para jogar na estação. Portanto, isto é muito importante no meu jogo. Eu acho que hoje, quem realmente quiser ultrapassar a pressão que se exerce no jogo, isto é muito importante. A tal combinação direta, portanto, no fundo, solicitar, devolver a bola e receber na frente, portanto, passar o obstáculo. Portanto, também muito simples. Portanto, são ações muito simples em que os jogadores circulam todos pela mesma posição. Portanto, aqui já vemos duas bolas. Portanto, podemos colocar duas bolas a fazer este exercício e podemos fazê-lo para um lado e para o outro. E este último exercício realmente passa a tal saída de um toque, mas a sair e a seguir a bola. Portanto, isto depois permite, em situação de jogo, nós entendermos o porquê. Portanto, porque, normalmente, quando estamos em zonas de pressão e o corredor é uma zona de pressão, normalmente só temos um toque. Lá está, um toque, devolveu e já estamos a atacar a linha defensiva. Atacamos, normalmente, a situação de dois para um e depois procurar a melhor opção, de maneira a colocarmos para a valise. Ah, para a questão prática. É, situações muito simples. Lá está, está pressionado, devolve, mas já tem o apoio dos jogadores que vêm de trás para a frente. Atacar o defesa e depois procurar as melhores opções. Nem sempre a tomada da decisão é melhor, mas lá está. A dinâmica está aqui e lá está a atacar. O jogador passou pelas costas, situação de dois para um, overlap e aparecer. Portanto, fazendo de um lado como no outro. O objetivo é sempre atacar e atrair o adversário para depois procurarmos, em situação de superidade numérica, procurar a melhor solução para devolver. Lá está, o primeiro toque aqui, a dar seguimento, nem sempre sai bem. Atacar e depois o overlap, portanto, a passar. Passou e agora, a partir daqui, portanto, procurar o que nem sempre é fácil. Por isso, uma situação muito simples. Situações muito simples, João, que eu acho que podem ser úteis, não é? Em qualquer contexto de jogo, porque hoje a pressão é grande, as intensidades são grandes. Portanto, temos esta capacidade de, através de coisas simples e dessas ligações, nós podemos ir resolvendo o problema do jogo. Na perspectiva, depois, atacarmos a habilidade adversária e procuramos as melhores opções para poder finalizar. Muito, muito, muito interessante. Salta à vista, desde logo, a ligação que os exercícios ou que as tarefas têm entre si. A aplicação, depois, num contexto já jogado, de tudo aquilo que viemos fazendo desde trás. E, portanto, a lógica de uma unidade de treino tem mesmo que ser essa. E nota-se perfeitamente depois essa aplicação. Eu tenho aqui só duas questões em relação ao último exercício. Os outros, penso que são muito fáceis de perceber. São as tais dinâmicas de passos e os porquês foram muito bem explicados. E a necessidade de utilizar, às vezes, ações muito simples, que parecem muito simples, mas que o jogo está a requerer a todos os momentos. No exercício final, há aí duas questões. Portanto, primeira, quando estamos naquela situação de 4 contra 4, num corredor que depois vai originar o tal 4 contra os dois defesas que estão posicionados, se numa fase posterior vamos ter oposição ou não. Portanto, se a oposição passa de ser uma oposição passiva para ser uma oposição mais ativa. E se sim, se isso acontece, se não corremos por vezes o risco também de as defesas se superiorizarem aos ataques e a ação não ter sequência durante muitas vezes consecutivas, não é? Que pode ser um problema para o exercício também. E se isso acontece, como é que se pode dar depois a melhor sequência? Não, tem todo o sentido. Eu entendo sempre que, primeiro, é preciso os jogadores entenderem o conceito, aquilo que nós pretendemos e o porquê de fazer as coisas, não é? Primeiro, saber como tem que se posicionar, portanto, e aquilo é uma estrutura, portanto, é um espaço que eu chamo de espaço de fase, portanto, que é uma visão vinda do Pax Aru, portanto, em que eu sei que a bola vai chegar ao corredor, portanto, e isso é uma vantagem. Nós muitas vezes temos que perceber que o corredor é sinal de pressão, portanto, se eu sei que o adversário... Desculpa interromper, se calhar colocamos o vídeo novamente, será mais fácil se estamos a falar com base de ter as imagens, para quem está a ver, poder perceber o que é que nós estamos aqui a discutir. Estamos a falar do último exercício e nessa questão aí da pressão. Lá mais para a frente, lá mais para a frente. Sim, sim, sim. O último exercício. Aí. Portanto, há uma coisa que eu acho, deixe-me só colocar aqui no início, porque é importante. Nós sabemos que o portador da bola tendo bola, normalmente está suscrito à pressão. É lógico, por exemplo, aqui, os jogadores a preto, não é? Este aqui está mal colocado, porque lá está, estamos ainda numa situação passiva. Portanto, a ideia é sentirem que vão ter o adversário perto, não é? Segundo, é perceber que, em função da primeira opção deste jogador que começou dentro, não é? Ele pode sempre ter esta opção, porquê? Porque o corpo do colega está sempre entre o adversário e a bola. Portanto, agora, o grande problema é que nós sabemos que vai haver aqui esta pressão. Portanto, ele, ao jogar, posicionou-se logo de maneira a poder receber a bola, não é? Ao mesmo tempo, no tempo de trajetória da bola deste jogador para este, este jogador já tomou a iniciativa de se antecipar ao adversário que tem. Portanto, e isto são situações que, primeiro, perceber o conceito, e depois nós, na gestão do exercício, falarmos numa oposição passiva, para se perceber isso. Agora, em função da repetição e em função da maneira que nós vemos que o exercício vai avançando, chegámos ao limite. E o limite o quê? É fazer uma situação de jogo onde a pressão tem que ser mesmo agressiva. Vamos perder a bola mais vezes, não é? Portanto, lá está. Este um toque que este jogador deu, já acionou aqui, portanto, já tem linha de passe, já fugiu à pressão, este já está a apoiar e este aqui também já está a aparecer. Portanto, agora, a execução, lá está. Agora, este jogador já tomou uma opção e, ao tomar a opção, já acionou este que já tem vantagem sob a defesa e este aqui, portanto, o que estamos a ver é realmente uma situação... Agora, se a bola viesse para aqui, não é? Lá está. Já estão estes jogadores fora da pressão do adversário, já tiraram vantagem, porque isto é muito difícil de anular, não é? Porque são jogadas a um toque e já estão em posição de sair da pressão. Portanto, agora, a partir daqui, já é outra situação. Portanto, aquilo que eu normalmente quero numa... E por isso é que eu ponho por só dois, é que para mim não é importante ter dois ou quatro. Aquilo que eu faço é, eu vou atacar numa estrutura defensiva, numa linha de dois ou numa linha de quatro, eu vou atacar o jogador do lado e vou atacar numa situação de dois contra um. Neste caso aqui, lá está, a utilização de um passe para trás. Porquê? Porque a bola, ao estar neste jogador, o guarda-rede já está posicionado e a defesa já me está a posicionar. Portanto, este passo para trás permite, lá está, ter aqui um espaço onde a baliza está pela frente. Portanto, tudo isto depois são pormenores. Portanto, aqui o guarda-rede acendeu. São pormenores que depois, com o tempo, lá está, outra vez. Aqui já saímos, reparem. Já saímos numa situação de vantagem. Portanto, a pressão numa primeira fase já desaparece aqui. Isto é muito interessante. Agora, a pressão vai aumentando e a agressividade da pressão vai aumentando em função da evolução que nós vamos vendo do exercício. E nenhuma destas combinações é premeditada. Portanto, estamos a ver aqui ligações diferentes. Uma ligação primeiro interior, depois uma ligação exterior. Portanto, são os jogadores que, a partir do momento em que sai o primeiro passo, são os jogadores que depois dão a sequência da forma que melhor interpretam, certo? Absolutamente, João. Portanto, por isso é que este exercício é muito flexível. Porquê? Porque nós temos a tendência de, às vezes, achar que é muito padronizado e que é automatizado. Portanto, eu acredito que o treino é repetição. Tem que haver repetição. Agora, e ela nunca é igual. Porquê? Porque a tomada da decisão de um jogador que toca na bola é que vai condicionar as ações do jogo. Todo o resto, exatamente. O grande segredo, muitas vezes, está aqui nesta ação. Aquilo que eu sinto com muitas equipas no domínio, e muitos treinadores também não, é esta ação, por exemplo, que aqui foi mal feita. É a capacidade destes dois jogadores de atacarem este jogador aqui. Por exemplo, ele aqui devia ter atraído mais para depois soltar. Ir até ao limite. Depois, a partir daqui, esta relação, mais uma vez. O jogador foi ali, portanto, devolvemos. E se nós virmos os golos que o Messi marca e as grandes equipas que jogam este jogo, não é? É a capacidade de finalizarmos e de passarmos a bola à valise. Portanto, isto realmente é muito interessante, que é aquilo que, no fundo, eu pretendo. Portanto, desse lado também, lá está. Está a situação de um para um, não aproveitou, e depois aqui, no fundo, nós queremos é um bocado isto, que é aquilo que a gente procura. É como é que se lida. Deixa-me só puxar aqui, porque para mim é importante isto. A bola está no meio, lá está. O que é que eu quero? Eu quero linha de passe para a direita, linha de passe para a esquerda e um apoio frontal, que aqui já não dá. Mas é esta capacidade de saberem lidar com esta situação. Agora, orientou, já está na cara do Guadalhares, pode finalizar. Mas o Guadalhares ainda é um obstáculo, que ele ainda pode jogar depois aqui ao lado, para depois colocarmos a bola. Mas ele tentou finalizar e muito bem. Portanto, a tomada de decisão do jogador aqui está sempre presente. Claro que, em algumas vezes, as coisas no exercício saem bem, outras não. Mas o importante, lá está. Aquilo que, no fundo, eu quero é isto. Portanto, esta capacidade de atrair o jogador do lado. Esta linha pode ser de dois ou de quatro, mas o objetivo é sempre o quê? Virar a linha defensiva contra a própria valise. Portanto, nós aqui já colocámos os apoios da defesa contra a própria valise. Mas ainda temos um obstáculo, que é o apreciamento do Guadalhares. Portanto, isto é o que eu acho, João, que normalmente é pouco abordado no jogo ofensivo das equipas no jogo em Portugal e em todo o lado. Eu acho que nós não levámos o jogo até ao Guadalhares. Portanto, nós levámos, pronto, na cara do Guadalhares, e às vezes dizemos, ei, na cara do Guadalhares ele falhou. Falhou porque o Guadalhares é um obstáculo. Portanto, não sei se foi claro esta explicação. Virar a linha defensiva contra a própria valise, essa expressão. Para mim, eu acho que é o princípio básico da dinâmica ofensiva. Aquilo que eu quero é acabar com a seguridade numérica, porque eles estão, e João, há dados e estatísticas disto, 90 e tal por cento dos gols são marcados em inferioridade numérica. Quer dizer que a seguridade numérica não faz muito sentido. Por isso é que eu às vezes digo que a seguridade numérica é um dos maiores mitos do jogo. Ela existe realmente, mas muito pouca gente sabe tirar de partida dela. A vantagem posicional, pronto, para mim, neste processo aqui de finalização é fundamental. E quem seguir um bocadinho os meus vídeos sabe o porquê de, normalmente, as minhas equipas e a maneira como eu finalizo ser um passo para a valise. Porquê? Porque um jogador aparece de maneira, em vantagem, sobre quatro ou cinco. Portanto, eu acho que isso é muito interessante de cultivar. E muito fácil e perceptível dos jogadores a entenderem. Muito bem, Ministério, muito obrigado. Temos aqui um tempo limitado. O objetivo desta rúbrica também é sermos aqui precisos de mostrar, naturalmente, porque os treinadores que nos seguem, portanto, isto é algo que nós fazemos porque queremos realmente partilhar. E estes convites que nós fazemos a pessoas que são absolutamente referências na área do treino também, portanto, e com diversas experiências, como é o seu caso, é muito interessante para quem está a ver certeza absoluta, poder refletir um pouco sobre os seus próprios processos e, sobretudo, aquilo que está associado ao exercício e não só à atividade ou tarefa em si. Portanto, é muito simples eu ver uma tarefa, é muito simples eu consultar um manual qualquer ou ver um vídeo, um exercício qualquer de um treinador, mas perceber o que é que está por detrás desse exercício e a lógica que esse exercício depois vai ter numa sequência maior ou num princípio tático mais macro, portanto, nem sempre é explicado e muitas vezes passa da própria perceção que a pessoa que está a ver, que o treinador que está a ver, tem sobre o exercício em si. E ter a possibilidade de ter o treinador que o operacionalizou a explicar e perceber que uma coisa simples pode depois ter tanta coisa mais complexa por trás, portanto, é de facto muito, muito interessante. Mais uma vez, obrigado pela participação, foi um gosto tê-lo aqui e a melhor sorte possível para os próximos projetos. Obrigado e parabéns pelo projeto, que é muito interessante e é uma ferramenta que eu acho que todos os treinadores devem utilizar, o coxa é dele. Muito obrigado, mister. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado.